Nesse vídeo, eu vou te ensinar a montar um roteiro de ligação que vai transformar as suas chamadas frias em vendas quentes. Eu vou compartilhar contigo um roteiro secreto da Growth Machine que levou anos para ser otimizado e construído, que já ajudou centenas de empresas a alavancar a sua taxa de conversão quando o assunto é ligação fria. Por que um bom script é essencial? Na verdade, o script funciona como uma linha mestra, com o passo a passo de como você se prepara, como você aborda, como é que você qualifica, como é que você investiga e, por último, como é que você avança para uma reunião, confirmando o horário e todas as variáveis necessárias para fazer com que isso funcione. Quando você não tem um script ou quando você não tem uma linha lógica, a chance de você entrar cedo demais na qualificação, não fazer as implicações necessárias ou até mesmo te fazer não obter o compromisso que, por consequência, impacta na não realização da reunião, que é o próximo passo. O script vai funcionar tanto para treinar o time quanto para dar recursos e ferramentas para as principais dúvidas e objeções que podem surgir ao longo de um atendimento comercial quando a gente fala de uma ligação fria. Se você hoje tem um time de vendas ou tem pessoas que atuam junto contigo, já compartilha. Tem um amigo seu que não está conseguindo gerar oportunidades qualificadas e está reclamando de economia, que não é difícil vender? Manda esse vídeo para ele. Quando a gente faz uma ligação fria, a gente tem quatro objetivos. O primeiro objetivo é coletar informação, descobrir quais são as características desse cliente, se ele está qualificado e se ele tem potencial de compra. Mesmo que ele não esteja agora com a jornada de compra aberta, você vai saber que daqui a seis meses, oito meses, nove meses será o período ideal para abordarem novamente. Segundo objetivo, agendar uma reunião. Durante a ligação fria, eu não fecho uma venda. Durante a ligação fria, eu qualifico um cliente para avançar para uma reunião de diagnóstico, onde eu vou descer mais no detalhe com o objetivo de entender se existe um problema ou um resultado que ele está buscando, que o meu produto ou a minha solução pode ajudar. Terceiro objetivo, construir familiaridade. Por exemplo, no caso da Growth Machine, nós somos uma aceleradora de vendas. Nós ajudamos outras empresas a vender mais. Quando eu abordo um cliente, obviamente eu quero agendar uma reunião qualificada para o meu time de vendas poder apresentar a nossa metodologia e os nossos modelos de acompanhamento, assim como as nossas tecnologias. Mas vamos supor que o meu cliente acabou de contratar um concorrente meu, que nesse momento ele está com alguém acompanhando ele e implementando processos comerciais. A minha pergunta vai ser, quando começou esse projeto e quando que ele termina? Por quê? 30 dias, 60 dias após o acompanhamento que ele está tendo, eu vou abordar ele perguntando. Os resultados foram efetivos? Você gostou do acompanhamento? Você percebeu que a sua operação comercial mudou? Parte dos processos que foram implementados continuam ativos? Por que que eu vou fazer? Eu vou fazer perguntas com o objetivo de aumentar o nível de consciência para ele perceber que existe ainda oportunidade de otimização. Último objetivo, fechar uma venda. Eu quero sim fechar uma venda, não nessa ligação, nos próximos passos. Mas eu tenho que saber que o objetivo final de uma prospecção é gerar uma oportunidade qualificada que lá na frente vai se tornar um cliente pagante. Agora é o seguinte, se você quer controlar muito bem a tua estratégia de geração de demanda e ainda usar chatbot, inteligência artificial e automação para vender mais, a gente fechou uma parceria exclusiva com a 3C Plus. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você vai ter 20% de desconto em diversos aplicativos que vão alavancar a produtividade do teu comercial, tornando o teu time mais produtivo e permitindo com que você aborde o seu cliente com mais eficiência. Clica no link fixado no primeiro comentário que você vai ver como é que o teu nível de jogo muda. Agora, existem algumas regras práticas para a tua ligação fria funcionar. Primeira coisa, jamais passe de 15 minutos. Se você está abordando um cliente frio, você tem no máximo 15 minutos para fazer tudo. Então, controle muito bem o seu tempo. Te aconselho a usar um cronômetro. 5 minutos no início da ligação, conexão, rapó e quebra de gelo. 5 minutos de qualificação, 5 minutos de próximo passo. Não passe de 15 minutos. Por quê? Quando você passa de 15 minutos, você começa a ser chato, você começa a ser intrusivo, você começa a ser um incômodo. Tente fazer isso no menor tempo possível e avançar para a próxima ligação. Segundo ponto, energia na voz. Se você liga tímido, com medo, inseguro, o teu cliente não vai te ouvir. Agora, liga com a seguinte mensagem na sua cabeça. Estou indo ajudar uma empresa. Vou resolver um grande problema. Eu sou um especialista. Vou fazer a diferença na vida do meu cliente. Se posicione como tal. Energia, energia. É possível sentir a sua emoção pelo seu tom de voz. Por último, ninguém quer falar com um estagiário, ninguém quer falar com um SDR. Eu quero falar com um especialista. Bata no peito e fala, eu sou especialista. Eu vou te ajudar a resolver um grande problema. Eu domino o assunto. A todo momento, se posicione como tal. Mostrando que essa pessoa está tendo uma grande oportunidade de resolver um grande desafio por conta de você ser um especialista e de você estar agendando uma reunião de diagnóstico com o maior especialista da tua empresa. Agora, vamos para a conexão inicial. Iniciou a ligação? Fale pausadamente. Bom dia. Aqui é o Tiago Reis, da Growth Machine. Pausa. Deixe o cliente processar o seu nome. Jamais pergunte te peguei num bom momento, porque ele vai dizer que não é um bom momento. Já avança com uma pergunta que vai te ajudar a avançar. Eu te encaminhei um WhatsApp. Você conseguiu dar uma olhada? Nesse momento, ele vai falar não. Dificilmente a pessoa olhou o WhatsApp ou o e-mail. Essa primeira mensagem dentro da tua cadência, ela serve única e exclusivamente para quebrar gelo e preparar a abertura de porta. Enquanto o teu cliente pensa, você faz uma piada e começa a fazer rapó. Não tem problema. Eu sei como é que você está ocupado. Estou te ligando para resolver cada um dos desafios que você tem em tal coisa. Energia na voz. Fale de maneira positiva. Passe confiança. Fale pausadamente para ele conseguir entender com clareza tudo que você está falando. Assim que você quebrou o gelo, que você preparou o momento, agora você vai avançar para a investigação. Lembra que o teu objetivo é gerar valor. Então você não pode entrar num processo de interrogatório, fazendo um zilhão de perguntas. Recentemente, ajudamos em uma empresa muito parecida com a sua a resolver o desafio de geração de demanda. Nós conseguimos aumentar em 120% o número de oportunidades qualificadas dentro da JXpert. Me conta uma coisa. Hoje você tem algum desafio quando o assunto é geração de demanda? Assim que você conseguir gerar valor, assim que você conseguir se posicionar, assim que ele responda, cara, estou com uma dificuldade enorme, e gerar oportunidades qualificadas. Então, deixa eu te explicar. Nós somos a Growth Machine. Nós somos uma aceleradora de vendas. Na verdade, a maior aceleradora de vendas da América Latina. Nós geramos 1,8 bilhão de reais para os nossos clientes implementando processos comerciais. Ajudamos os nossos clientes a conseguir prospectar com mais eficiência, gerar oportunidades qualificadas e, além disso, nós transformamos radicalmente a capacidade do comercial em produzir valor dentro de uma organização. Hoje, você tem algum desafio quando a gente olha para processos e estrutura comercial? Ele vai falar, sim, eu tenho. Gostaria de disponibilizar para você um diagnóstico 100% gratuito realizado por um dos nossos especialistas, onde nós vamos analisar a tua operação comercial, identificar quais são os seus gaps e te mostrar um plano de ação para resolver cada um dos seus desafios. Uma vez que faz sentido a gente trabalhar junto, eu vou te apresentar uma proposta para acelerar o resultado comercial da sua empresa. Faz sentido a gente combinar esse próximo passo? Eu quero um microcompromisso. Pergunte sempre para o cliente. Não subentenda se está certo ou se está errado. Faça perguntas. Se ele falar, sim, faz sentido, perfeito. Eu vou agendar uma reunião com um grande especialista nosso que vai desenhar uma estratégia comercial para você entender seus desafios. Mas antes de eu agendar, deixa eu te fazer algumas perguntas. Nesse momento, a gente entra no bloco de qualificação. Não é simplesmente agendar uma reunião de maneira aleatória. Você tem que saber que está falando com uma empresa que está dentro do perfil que você vende, que tem capacidade de pagamento, falando com a pessoa que toma a decisão. Esses pontos têm que estar presentes, porque senão você vai apenas gastar energia tua e da pessoa que vai participar do próximo passo. Outro erro muito comum é querer agendar a apresentação de um produto ou envio de uma proposta. Pensa comigo, velho. Se você quer me apresentar produto, vai gastar dinheiro com propaganda. Se você está entrando em contato comigo 100% frio, você tem que primeiro fazer eu descobrir que eu tenho um problema. A maior parte das pessoas que podem comprar de você nem sabe que tem um problema. Só 3% do teu mercado está 100% consciente buscando uma solução. 97% está insatisfeito com o cenário atual, não bate meta, não consegue chegar onde gostaria e não sabe que precisa de você. Por isso, o próximo passo não é apresentação de produto nem de proposta. O próximo passo é diagnóstico, onde você vai fazer perguntas com o objetivo de ampliar o nível de consciência do seu cliente. Agora vamos para a qualificação. Eu costumo falar que a qualificação tem 3 P's que você precisa fechar para que essa reunião seja efetiva no próximo passo. Primeiro P, porte. Estou falando com alguém que tem poder aquisitivo para contratar uma solução como a minha. Se você vende para pequenos negócios, não adianta você falar com multinacionais. Se você vende para multinacionais, não adianta você falar com pequenos negócios. Me conta um pouco mais. Número de colaboradores, faturamento, regime tributário, variáveis que mostram que essa empresa vai ter capacidade de pagamento. Segundo P, problema. Você possui o problema o qual eu resolvo? Se sim, nós vamos avançar. Se não existe problema, vamos ter um ponto de atenção porque isso não vai dar certo. Último P, poder. Estou falando com a pessoa que tem capacidade para tomar decisão? E aqui muita gente erra. Por quê? Porque dentro de uma organização tem pessoas que a gente chama de influenciadores. Eles têm acesso ao decisor, mas eles não conseguem tomar decisão. Tem pessoas que são apenas usuários e vão usar a solução que você vende, o produto, o serviço, mas que também não interferem no processo de compra. E existe uma pessoa chamada o patrocinador. Esse é o dono do dinheiro. Ele que vai falar, vamos ou não vamos. Não adianta você marcar reunião com pessoas que não tomam decisão. E a pergunta vai ser assim. Além de você, mais alguém participa do processo de tomada de decisão para a contratação de uma solução como a minha? Se ele falar sim, o meu chefe, você fala, será que a gente consegue trazer ele para esse bate-papo? Se ele falar, eu tomo decisão, é só agendar. Eu lancei um treinamento chamado Treinamento Demanda Infinita. Onde em cinco aulas eu vou te ensinar a gerar uma lista de leads extremamente qualificados e converter pelo menos 30% dela com o método poder. Se você quer dominar a sua capacidade de prospectar e conquistar novos clientes, eu vou deixar um link para você se inscrever no Treinamento Demanda Infinita na descrição desse episódio. Aproveita que ele é gratuito. Agora detalhe, tem que estar ao vivo, que as aulas serão ao vivo e depois vão sair do ar. Qualificou, agora você vai entrar na investigação de necessidade. Me conta um pouco mais, qual é a sua meta? Me conta um pouco mais, quanto instante você está dela? Hoje, o que você acredita que está faltando na sua operação? Faça perguntas com o objetivo de ampliar o nível de consciência do cliente. Toda vez que o cliente trouxer um problema, faça ele admitir que é uma prioridade para ele resolver esse problema. Então você está me dizendo que está faltando leads qualificados. E hoje, você entende que isso pode estar impactando no teu resultado? É importante para você resolver esse problema. Quanto mais o cliente se compromete com a solução do problema, maior a chance de ele estar presente na próxima reunião, no próximo passo. É fundamental você focar na necessidade do cliente, porque é isso que vai fazer ele se tornar mais consciente e estar mais interessado em comprar de você. Quando você faz perguntas de investigação de necessidade, você faz dois tipos de perguntas. Perguntas abertas, me conta um pouco mais. Como é a sua estrutura comercial? Perguntas fechadas. Então, hoje o teu time de vendas não bate meta. Perguntas abertas, eu mapeio o cenário. Perguntas fechadas, eu confirmo compreensão e aumento o nível de compromisso do cliente com o próximo passo. Perfeito. Me conectei, qualifiquei e investiguei necessidade. Agora chegou o momento de agendar o próximo passo. Eu consegui entender que nós somos capazes de ajudar uma empresa como a sua. Agora o meu objetivo é agendar uma reunião de diagnóstico com um dos nossos especialistas. Nós temos dois horários disponíveis. Quinta-feira às duas ou sexta-feira às dez e meia. Qual dos dois faz mais sentido para você? Nunca agende o próximo passo com mais de sete dias, porque a chance da pessoa se esquecer é muito alta. Dê poucas opções. Trabalhe a escassez, mostrando que essa oportunidade não está 100% disponível. Assim que ele te der uma das duas opções, mande um convite e faça ele aceitar o convite ainda na ligação. Estou te mandando um invite com a nossa reunião. Reunião estratégica de diagnóstico empresarial. Chegou para você? Confirma para mim, por favor. Por que ele precisa confirmar? Por dois motivos. Primeiro, você fez ele obter mais um compromisso contigo. Segundo, quando ele confirma dez minutos antes, tanto o Outlook quanto o Google Calendar avisa que vai começar uma reunião e assim você diminui a possibilidade dele não comparecer. Quando eu estou confirmando a reunião, meu grande objetivo é garantir que ele esteja presente no próximo passo e que todo esse esforço não vai ser jogado fora. Então, entenda, nunca saia de uma ligação sem combinar um próximo passo. Eu já vi alguns SDRs combinando o próximo passo por e-mail. Não, velho, você está na ligação. Fecha ali e faz ele aceitar o invite. Agora, entenda, mesmo que você faça essa reunião daqui a três dias, você vai precisar fazer. Fala, ó, mande mensagens a cada dia, compartilhe artigos, traga assuntos interessantes, traga pontos que aumentam a sua autoridade. E no dia da reunião, no primeiro horário, você vai mandar uma mensagem falando, olha, chegou o dia da nossa reunião, hoje está a hora, nós vamos ter o nosso bate-papo. Aqui já está o link da sala. O que você está fazendo? Mantendo ativo a lembrança do compromisso que ele fez contigo. Agora, é aquilo. Se você usar a sua mente, ela vai te trair. Você precisa registrar essa informação. Se você não usa hoje um software de Sales Engagement, muito cuidado, porque a chance de você perder informações no meio do caminho é enorme. Dá para usar o CRM? Dá para usar o CRM, mas o CRM não foi feito para isso e a chance de você perder essa informação é grande. Te aconselho a usar o Combo, 3C+, GS Engagement e Pipe Drive. Combinando essas três ferramentas, você vai estar num nível de execução que poucas pessoas estão. Agora me conta, qual que é o teu maior desafio quando o assunto é prospecção? Deixa o comentário aqui embaixo, quem sabe eu não gravo um vídeo resolvendo exatamente o teu desafio. Segundo ponto, deixa sua curtida assim esse vídeo é entregue para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e marca no sininho. Assim você vai dominar a sua capacidade de transformar o seu setor comercial numa linha de produção que consegue imprimir dinheiro.